E aí galera do canal Jones e Games, Jones e Pierre, quem fala Jones e eu, Jones e Pierre, tanto faz. Galera, trazendo para vocês hoje uma gameplay do Biohazard Revelations 2, Resident Evil Revelations 2. Beleza? Comprei esse pacotão completo aí na loja Full Games e eu peguei o pacote completo, aquele que vem uns trajes extras e tal. E esse traje extra, esses trajes, né, deixaram a Clara bem gostosa. Vamos lá. Vamos, depois eu vou fazer um vídeo, eu não sei se vai dar tempo de mostrar, o modo Ride pra vocês, jogando com o Albert Wesker, ou com o Hank, ou com o Barry. Vamos no modo campanha mesmo, selecionar episódios, configurações especiais, efeitos da tela, normal, só tem normal. Trajes, da Claire, vou botar o de rodeio, e o da Moira, vou deixar esse aqui, né, olha a barriguinha, cara, nossa senhora. Do Barry, vou deixar padrão, da Natália, vou deixar padrão também. Vamos selecionar episódio, vamos selecionar episódio, vamos lá, sim, deixa rolar o vídeo aí então. Bioterror. O mundo vive com isso. Você vive com isso. Viruses são roubados, reenginiados, desutilizados com resultados trágicos. E quem é que você deve confiar? Politicos que vendem suas vidas por alguns votos? CEOs que perdoem consumidores por um pouco mais rápido? Conta em nós, em vez de. Nós estamos above a política, sempre assistindo, sempre prontos para enfrentar a atividade. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, cara, conseguiram deixar a Claire feia, né? Eu achava que isso era impossível, mas... Agora, filha do Barry, meu Deus, ele caprichou pra caralho. Nossa. O que tá mais estranho na Claire, ela tá bonita ainda, mas o que tá mais estranho nela é o andado dela, cara. A forma dela andar e correr, ela parece que tá meio cambota. Você ouviu algo? O que? O novo virus? C'está? Você conhece Tricella's história, certo? Olá? Olá? Ei, é a Bari Burton's girl? Sim, Moira começou hoje. Mas você tem que ser cuidadoso se você vai mencionar... Ela e o pai? Oh, sim. Emotional minefield. Ok. Você fez o seu trabalho. O que outras horríveis invasões de privacidade você teve? Ei, eu tenho que se procurar Terra Save. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. Ela não é um cavalo. Tchau. Nossa. Uh oh. O que você faz essa vez? F*** Barry. Toda vez que eu perdoe ele qualquer coisa, ele põe para trás. Eu não estaria aqui mesmo se eu ouviria ele. Ele não vai estar aqui mesmo se eu ouvir ele. Ué, será a Umbrella? O que é que a Claire fez? Acho que ela não fez nada, não é? Na verdade, eu acho que... Alguma trama aí da Umbrella, sei lá Eu vou fazer essa game play no teclado e mouse mesmo Oh! Oi, oi, oi Nossa! Nossa Essa roupinha tá da hora, hein Nossa, vamos dar uma rodadinha aí, Claire Nossa, a pontinha da bunda dela ali Tá bem feita Olha o andado dela, cara É muito estranho, velho Muito zoada Parece que ela tá meio... Cambota, né? Não sei Continua gostosa Continua gostosa Moira, você está bem? Moira Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Isso é muito estranho O que você acha disso foi? Que que é isso, jovem? Tchau 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 Não é o shift que corre, cara Tchau 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 Uuuuuh Essa roupinha da Claire Quem quiser ler ai dá uma pausa no vídeo beleza? Nossa 調節ai mais alguma coisa Você abre a gaveta Com o E E tem que apertar o F para poder pegar as coisas Do mesmo jeito com o controle Se abre a gaveta com o A e tem que apertar o X toda a vida Para poder pegar as coisas Achei estranho isso Contro pra ser baixado Vamos fechar Cuidado, estarei em trás Nossa senhora Que susto Filha da puta Nossa, que susto Acho que ta tudo bem Claire Se levanta Tem só um susto Nossa, olha que susto Nossa, olha que susto Eeeeees joovens Eeeeees joovens Tchau Tchau Ai, tchau Caralho Cara Paz 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 E aí jovens, pra passar aquela noite de férias, de louro, de mel... Qual que vocês escolheriam aí? Hein? Coisa visual aqui? Escolheria aí a Gina aí Você conhece ela? Sim, ela está com o Terrasave Não é alguém cara, é o quê? É, essa porta está fechada Isso é, eu vou ter que pegar a chave dela Então vamos lá Parece que alguém está brincando né cara Tipo Alguém quer que ela siga exatamente Tem cheiro Chega nessa parte, dá uma lagada danada cara Acho que é porque eu estou gravando Vai estar bug do jogo também Pode ser, acho mais fácil ser bug do jogo Mais gaveta aqui pra abrir Acho que tem um aqui ó Não tem nada Tem aquilo ali cara Eu não sei o que é aquilo, isso é uma moeda Ela vai botar o cinto Ela vai botar o cinto A chave está ali ó A chave está ali ó Clare Eu vejo a chave Está sem alcança Deixa eu tentar pegar a chave Vai dar uma treta Vai dar uma treta hein Será que é bom ir embora jovens Nossa, está fechado Vamos embora Vamos embora, vamos embora Moira, Moira Nossa O bicho sobe mais rápido do que eu velho Sobe Moira X, a joga returns Vamos embora A traseira Aqui Só cobramos a chave Não Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, vamo embora mora Que que é isso véi, não é zumbi Ô Capcom, a gente quer zumbi Aquele zumbi clássico, lesadão e tal E uns monstros fodas de vez em quando Pra gente poder matar Pô Não sacaneia a gente Resident Evil Não tem nada Cara Nossa Hummm Vamo embora Eu acho que daqui da pra pegar aquele negócio lá Acho que tem que atirar nele Ó Tô dizendo cara Ah, isso é foda véi Vamo embora Não tem mais nada né Então Agora usar a chave aqui Ó Olha Uma espingarda agora Você precisa de uma arma também, Moira Não Eu realmente não Desculpe, eu não me lembro Não me lembro do que aconteceu Foda Foda Desculpe 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 Talvez nós podemos encontrar algo mais Desculpe Não, eu só... Desculpe... Desculpe 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 Eu não posso fazer isso fora Deixe-me atingir com o flash-up Não, arma de brilho Eu posso fazer armas de brilho A Morya vai servir para iluminar e também para quebrar a parte das portas Olha a gorila O gorila parece um fantasma com aquela roupa Não acho que não tem mais nada O inventário é o mesmo? Qual que é o inventário aqui? Acho que é o... Qual que é o inventário no teclado? Não é o tablet Nossa cara, qual é o inventário? Espera Ok Dá para dar comandos a ela Eu apertei o inventário sem querer cara Ah Vamos lá Depois eu desculpa Ah Dá para trocar a arma também no botão do mouse Ah Tem mais um monstrinho aqui em Ok Ok Você é o que você vai fazer E faz o que você tem medo O que? Quem do diabo está criando poesia? Você está medo? Você pode me dizer O que você está falando O que você está falando? O que você está falando? Esses braços mudam a cor em resposta ao medo E quem exatamente você? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Ah, que legal Agora tem um mapa que fica ali no canto Hum... Da hora cara Hum... Vamos botar aí Cara, eu não sei vocês Mas eu gostei muito do jogo Assim... Estou sentindo falta dos zumbis Eu espero que tenha uns zumbis lá para frente e tal Do certo tem uns monstros aí e tal Olha, daqui a peça Tem que ligar a energia então Tá legal e tal Os monstros aí e tal Tudo... Sanguinário É o T cara Olha o inventário O que é que é isso? Tornicate Ah, tá duro aqui Tem sangramento Beleza Então eu vou ter que... Hum... Não consigo melhorar Eu estou fazendo uma bancada Olha cara Olha cara Que legal Dá para upar as armas então Melhorar a pistola Melhorar? Bom, mas eu acho que eu não tenho... A Beth tem que pegar alguma peça talvez Ah, caixa de peças Peguei uma aqui agora Acho que agora dá para melhorar Hum... Dá para remover também Ó, legal Então o dano agora da pistola está maior Então galera, eu gostei do jogo Espero que vocês tenham gostado também Eu vou... Estar encerrando aqui o vídeo Certo? Eu completei a minha coleção agora de todos os Resident Evil originais que tem na Steam Infelizmente a gente ainda não tem o 2 e nem o 3, né? Esperamos que a Capcom, né? Pelo menos eu espero que a Capcom traga um... Um remake, né? Do 2 e do 3, um remaster... Qualquer coisa, cara Só para eu poder ter todos os Resident Evil, cara Eu sou muito fã da série Nossa, essa roupinha delas duas, porra Tá gostosa pra caralho, hein? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, certo? Um abraço a todos vocês Dá um like aí Se inscreve no canal Se não é inscrito Curte o Facebook, beleza? Obrigado a todos vocês Fica com Deus Até mais galera Valeu! Doctor Claire, esse lado! Queria que quando estamos por fora vamos encontrar alguém para nos ajudar Vamos lá Qualquer coisa